E hoje foi o último dia de transferência automática de alunos das escolas municipais. É o chamado reordenamento. Agora os pais precisam confirmar as matrículas. O reordenamento acontece quando a escola onde o estudante estuda não tem continuidade da série que ele vai cursar. Nesses casos, eles são transferidos automaticamente para outros colégios. A gente já sabe quantas crianças nós temos da escola A para a escola B e assim sucessivamente. O pai já recebe a orientação na escola que ele estudava. Hoje foi o último dia do reordenamento dos alunos da rede pública municipal. Amanhã e sexta-feira, os pais e responsáveis podem confirmar a matrícula. Para isso, é preciso ir na escola nova e levar os seguintes documentos. Certidão de nascimento, comprovante de residência, cartão de vacina, duas fotografias e um documento que o aluno recebe quando passa para outra série. Caso os pais ou estudantes queiram trocar a escola que foi indicada durante o reordenamento, o serviço pode ser feito a partir do dia 6, sábado. A partir de meia-noitinho, um, ele pode ir na internet procurar a escola que ele queira. A matrícula de novos alunos começa dia 13 e vai até 18 e as transferências vão do dia 6 ao dia 10. Já na rede estadual, o reordenamento começa nesta quinta-feira. A orientação que nós damos é que eles compareçam sim na escola para onde o seu filho foi encaminhado, na escola onde o seu filho ganhou a vaga e faça a confirmação dessa matrícula nesses dias 4 e 5 de janeiro. E esses serviços também podem ser feitos no site www.matriculas.am.gov.br ou pelo aplicativo no celular Matrículas Amazonas. E agora o futebol. De olho na temporada 2018, o Nacional deve apresentar um novo elenco na próxima sexta-feira. Hoje o técnico Arthur Bernardes deixou a equipe, mas o time já encontrou um substituto. O repórter Alisson Mota tem mais informações. Alisson. Pois é, Fred Rocha, o técnico Arthur Bernardes infelizmente recebeu uma proposta irrecusável para trabalhar no exterior e teve que deixar a equipe. Mas não há motivo para tristeza, porque ele já foi substituído e por um nome de peso. Quem assume o comando do Leão da Vila nesta temporada de 2018 é o técnico Sinomar Naves, que já foi campeão pela equipe do Nacional em 2014. O elenco ia ser apresentado hoje, mas a apresentação oficial mesmo ficou para essa sexta-feira. Agora, Fred, a expectativa aqui com todas essas mudanças é muito grande. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Alisson. O sistema do DETRAN caiu na manhã de hoje e prejudicou os serviços. A base nacional em Brasília ficou fora do ar. Atendimentos como transferências, renovações e solicitação de segunda via de veículos e carteira de habilitação não puderam ser feitos. O sistema voltou ao normal no início da tarde. As pessoas que estavam agendadas para hoje serão atendidas amanhã, já quem fez o agendamento nos parques vai ter de marcar outra data. E quem vai pegar a estrada nessas férias precisa redobrar os cuidados com o carro. Manutenção em dia pode evitar acidentes sérios. E a procura aumentou nas oficinas. Na BR319, a movimentação ainda é tímida. Mas neste mês, muitos carros devem passar por aqui com destino a vários municípios. Por causa da economia, muita gente prefere viajar de carro. E isso tem sido bom para as oficinas. Nesta aqui, na zona centro-oeste da capital, a procura por manutenção e serviços básicos chega a dobrar no período de dezembro a janeiro. Eu quase não tive final de ano. Não tive férias, não tive tempo para nada, só trabalho. A revisão da suspensão e o alinhamento do carro são os serviços mais procurados neste período do ano. A suspensão é que mantém o carro em equilíbrio. É questão de barras estabilizadoras, ponteiras, pivôs. Esses itens, rolamentos, são equipamentos que deixam o veículo em equilíbrio. Apesar da grande procura, ainda tem gente que se arrisca e deixa de fazer a revisão do veículo antes de viajar. E o barato pode sair caro. A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar as fiscalizações nas rodovias. E quem for pego com irregularidades pode ter a viagem interrompida. O condutor vai ser autuado e, a princípio, ele vai ter que sanar a irregularidade. Caso não seja possível, o carro dele pode vir a ser retido ao pátio. De acordo com esse policial federal, as irregularidades mais comuns são os faróis apagados e pneus sem condições de uso. Lembrando que aqui no final de ano a gente sempre solicita para as pessoas observarem os itens de segurança do carro, atentar se os pneus estão em condições de rodar, lembrar sempre de ligar os faróis na rodovia e de usar o cinto de segurança. E nunca dirigir bebê. Além disso, é preciso ter paciência. O grande fluxo de veículos que deixa a capital durante o período de férias causa engarrafamentos. A dica é sair cedo de casa para ter uma viagem mais tranquila. E a polícia não tem dado conta da quantidade de casos de roubo de veículos aqui no estado. O número de carros e motos recuperados é baixo. E esse tipo de crime tem crescido. O assaltante chega, disfarça, sobe na moto e vai embora. Esse crime foi no Petrópolis, Zona Sul de Manaus. E é só mais um caso entre muitos. Em Manacapuru, motos e carros apreendidos. Eles tinham sido roubados ou furtados aqui na capital e levados para o município, onde foram vendidos bem baratos. Por que uma cidade como Manaus, isolada geograficamente, com acesso por terra para apenas seis dos 61 municípios do estado, tem dificuldades para evitar o envio de veículos oriundos de crimes para o interior? Por enquanto, essa é uma pergunta sem resposta. Para tentar prender criminosos, a Polícia Rodoviária Federal criou um sistema chamado Sinal. Quem tiver o veículo roubado ou furtado, precisa entrar no site da PRF e preencher os dados do carro ou moto. A pessoa vai até o site ou liga no 191, que é o número de emergência da Polícia Rodoviária Federal. Lá ela faz o cadastro daquele veículo, com a placa do veículo ou chassi, a cor e o ano do veículo. Depois se identifica como a pessoa que está informando a ocorrência e depois define qual a ocorrência, se foi roubo ou se foi furto. Mesmo assim, é importante fazer o boletim de ocorrência. Nem sempre os veículos vão para outros lugares. Muitas vezes ficam aqui na capital. São desmanchados e as peças vendidas. Eu acredito muito que se nós fiscalizarmos todos esses açucatos, as oficinas clandestinas e for a secretaria correspondente fechar, lacrar o estabelecimento, acredito que vai dar uma redução nesse tipo de crime. O DETRAN diz que vai intensificar as fiscalizações. Juntamente com a furto de veículos, vai ser feita essa fiscalização. Tem que existir uma fiscalização muito séria, da entrada e saída, a entrada de peças e saída de peças. Dados da SSP apontam um crescimento no número de roubos e furtos de veículos. De janeiro a novembro de 2017, comparado a 2016, foram quase 1.800 crimes a mais. Na mesma comparação com 2016, a média de carros e motos recuperados foi de 63%, enquanto em 2017 chegou a 55%. Esse carro modelo Escorte foi fabricado em 96, veículo antigo, nem por isso menos cobiçado. Zona centro-sul da cidade, bairro da União, rua 2 de agosto. Era o dia 28 de novembro. O pai de Henrique, que trabalha como feirante, chegou do trabalho e deixou o carro aqui na frente de casa. Ele entrou para descansar, acabou dormindo e o veículo permaneceu aqui. A família acredita que os bandidos levaram o carro entre as 2 e 5 horas da manhã, já do dia 29 de novembro. Os bandidos que já estavam de olho, né, viram que o carro estava fora da garagem. E o carro era um carro que chamava a atenção, que era todo reformado. Henrique chegou a pedir ajuda na internet. Ele publicou a foto do carro. E aí, um criminoso tentou se aproveitar. Disse que estava com o veículo, mas queria a recompensa. A conversa foi gravada. Henrique foi até a delegacia geral e pediu ajuda. O delegado pegou o telefone e continuou a conversa com o bandido. Oi. Oi, deu certo? Tudo. Já estou aqui na Amazônia Shopping. Você já chegou aí? Já estou aqui. Eu estou aqui pertinho. Estou em frente ao Riachuelo. Está certo, então. Então, beleza. O criminoso percebeu que tinha sido descoberto. Acho que eu não sei reconhecer. Acho que eu não sei reconhecer em voz, não, seu idiota. Chão trouxa, rapaz. Henrique escapou desse crime, mas ele ainda tem esperança de reencontrar o veículo roubado. O carro era o xodó da família. Quem vê esse carro em algum lugar da cidade de Manaus, informe a polícia, o 190 na hora. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia. Para você, boa tarde.